É rapaziada, a primeira do dia começamos com um cara tomando DC e não voltando Vou puxar os bluff pra torre que eu não sou trouxa Vou perder gold? Vou, mas não vou perder vida Ai, vou perder vida pra caralho, que isso Ai, mano, tomara que o cara não volte, desce o renda aos 5 E a gente faz o negócio bonitinho, tá ligado? Ai, puta Só me tá na zona Mano, o primeiro baú nasceu com bagulho de gold a menos Pô, só me tá na zona, dando no cu, tá? Pô, a sua mãe tá dando muito o cu, tá? Tinha grandes portugueses, dona Dom Pedro Que rouba dos brasileiros? Ai, que susto do caralho, viado, que susto, desgraça Ué? Ué? Eu fui e voltei Eu ia dar uma pouquizinho nela O jogo da desgraça, o que foi isso? Entendi não, ué Caralho de ping normal Eu não consegui ganhar isso primeiro, Kale Só que eu matava ela, velho Mas o jogo bugou Your left tower is under attack Sobe se o cara voltar a fazer a bomba Esse primeiro item O cara capotou o cor Nossa Caralho, vieram roubar o speed aqui atrás, trai raiz de merda O cara capotou 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 toda torta no meu amigo a gente ficou com fome pior que se ela pega aquele que o ali ela se dava bem tá ligado o que já já pegava um cara tava nível 6 era nível 1 imagina sabe que o que o li o croconet ontem tava a própria minha minha net que é oi tava bugada não era eu que não tinha pagado não é esse negócio de púlpido caralho e botou uma banana que é banana que é banana que é banana banana faz graça a velha o outro tá até o três último em mim clica quatro aí que é bem show de um shell não nada nada nenhum zinho o louco freio puta de mulher de malandro que agora e a 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 shiva tanca só um pouco né graças a deus a 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 uma hora ela vai prender rapaziada uma hora até a fin dessa partida ela vai prender confia a alexa quem é chitomen não conheço essa alexa quem é chitomen não tenho nenhuma resposta para isso ela não sabe gás ela não sabe gás a 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 g